O que eu vou te mostrar aqui hoje é como fazer um crepe. Mas você nem precisa ter uma máquina de crepe. Pra você começar o seu café da manhã, pra você tomar no café da tarde, pra você comer na janta, pra você comer no final de semana, pra você comer tudo quanto é hora, porque... Ai, amo! Já tô salivando, ó. Eu já vou começar fritando umas tirinhas de bacon, então vocês já podem esperar que essa receita vai ser maravilhosa. Cadê os amantes de bacon? Já esquentei minha panela aqui, eu acho, porque esse fogão é meio doido, mas tá tudo bem. Vou fritar aqui, ó. Não esquentou, não. Então não vou fritar nada. Eu vou esperar esquentar um pouquinho. A ideia é a gente colocar o bacon e fazer o tch. Por que você não fizer o tch? Não tem a menor graça, não é verdade? Vamos lá, vamos ver se esquentou agora. Esse barulho é incrível. Não precisa nem colocar óleo na panela, porque o próprio óleo do bacon vai ser o suficiente. Vou deixar um minuto de cada lado, enquanto isso a gente vai fazer a massa do nosso crepe, porque é bem rapidinho. O ideal é você usar um liquidificador. Só que eu não tenho liquidificador. Pois é, quebrou. E eu acho que os vizinhos não aguentam mais emprestar coisa, então dessa vez eu vou fazer na mão mesmo. Vou colocar aqui 190 gramas de trigo, um ovo, meia xícara de leite, meia colher de chá de fermento, uma bitadinha de sal. Já tá na hora de virar, cuidado pra não queimar o seu bacon. Tão lindo! Ah, lindo! Vamos mexer. Tá legal, eu preciso de um liquidificador, porque não tá mole não, hein? Vou acrescentar mais meia xícara de leite. Pronto! E dá limiter. Vou tirar o bacon da frigideira. Reservar ele aqui do ladinho, só um pouquinho, vocês já voltam pra frigideira. Agora vamos fritar esse crepe, né? Vou pegar uma colherada do crepe aqui e vou colocar na frigideira ainda quente. Dá uma espalhadinha assim nele com a colher, porque a gente precisa encaixar o nosso bacon aqui dentro. Se você quiser, você pode tirar esse excesso do bacon aqui, ó, do óleo do bacon, pra não ficar muito oleoso. Mas é algo que vai dar o sabor também. Vamos colocar o bacon aqui em cima. Mamma mia! Uma fatia de queijo e crepe por cima. Banhei desse, hein? Oxe! A gente quer fazer vários de uma vez e um só dá nisso. Hum, simples assim. Agora eu quero tentar uma maneira diferente de colocar na panela, que talvez seja um pouquinho mais fácil pra você aí em casa. Vou tirar o excesso do óleo da panela, porque eu não gosto muito que fique gorduroso e já volta. Coloquei a massa num saquinho plástico, tá vendo? Tipo um saquinho de confeitar, mas é saquinho normal, daquele que vem em rolinho no mercado. Vou cortar a pontinha aqui e a gente vai fazer o desenho. Em vez de espalhar com a colher, a gente já espalha do jeito certo. Queijo! Viu, só muito fácil. Agora quando você tiver vontade de comer um crepe, não pode sair por causa da quarentena, você já pode fazer o seu próprio crepe em casa. Incrível! Uá! Eu amo fazer isso. Virou os três! De onde eu venho, a gente gosta de café da manhã. Daquela coisa que dá sustância mesmo pra você aguentar o dia inteiro. Virar um pratão de arroz e feijão com frango 9 horas da manhã. E eu vou te mostrar hoje uma ideia pra café da manhã que dá tanta sustância quanto. Só que é menos esquisito. Quesadilas! Pra fazer quesadilha é muito fácil. O melhor é que você pode combinar tudo o que você quiser. Eu vou fazer a minha de carne moída. E aí, meu anjo, se você for fazer a sua de carne moída também, você pode fazer do jeito que você já tá acostumado a fazer a sua carne moída. Você coloca o tempero que você gosta. No meu caso, eu vou aquecer a panela aqui. E enquanto isso, eu já vou picando alho e cebola. Não tava na tomada. Enquanto a minha panela esquenta, já que demora um pouquinho aqui, eu já vou picando tomate porque eu sei que eu vou precisar. E aí, na tua casa, você pode fazer com o que você achar melhor. Você pode colocar milho, brócolis, cogumelo, só queijo, bacon, tudo. Esse é o legal de queijadilha. Você faz do jeito que você gosta. Você cria a sua queijadilha. Ok, acho que já rola. Eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo na minha panela. E primeiro eu vou colocar a cebola e depois eu vou colocar o alho. Vou acrescentar a carne moída. Ela ainda não tá temperada porque primeiro a gente frita e depois a gente tempera. Senão o sal vai fazer ela soltar muita água. E o gosto vai acabar mudando pouco. Então frita, depois tempera. Olha só, tá vendo que ela tá soltando bem pouca água aqui embaixo? Assim a gente consegue que ela frite bem, trazendo muito mais o sabor que a gente gosta. Agora a minha carne já tá fritinha, a gente vai temperar. E o tempero fica por sua conta, pelo que você mais gosta. Eu vou colocar uma pitadinha, duas talvez pitadinhas de sal. Pimenta do reino. Eu coloco pimenta do reino em tudo, gente. Vai um desse aqui por mês, com esse aqui em casa. Porque eu e a gente é bem pimenteira. Cominho em pó, que combina muito bem com carne bovina. E noz moscada. Pra mim, noz moscada é tudo de bom. Ela fica boa em comida salgada, fica boa em comida doce. É incrível. Fora isso, gente, eu vou colocar uma colher de molho de tomate. Pra não ficar seca a nossa carne, mas a gente também não quer que ela vire um caldo, né? E vamos mexer. Vamos começar a montagem da nossa quesadilha. E pra isso, você vai precisar dessas tortilhas que você já compra pronta no mercado. Já vou esquentar a minha frigideira e como ela é antiaderente, eu nem vou precisar untar. E pra montar a tortilha, eu vou colocar primeiro uma colher de carne moída, dessa que a gente preparou. Mais um pouquinho. Ralar um pouquinho de queijo mussarela. Um pouquinho de queijo cheddar. Tomate. E cheiro verde. Cuidadosamente, eu vou fechar a tortilha, assim, dar uma apertadinha e a gente vai levar pra frigideira quente. Um pouquinho de manteiga pra dar uma crocância na nossa quesadilha. Espero os dois lados ficarem douradinhos. E volta aqui, olha que lindo que dá essa quesadilha. E tá pronto. Olha como tá crocante essa casquinha. Olha. Sério, você tem que experimentar isso. Por favor, eu tô te pedindo, por favor, faz na sua casa, porque ficou incrível. Chegou o frio. Yes! Eu não sei como é que alguém pode não gostar do frio. O frio é incrível, o frio é gostosinho, é do amor, é quentinho. E não tem nada que combine melhor com o frio do que uma bela de uma sopa. Por isso, eu vou te mostrar como fazer um pão com sopa dentro. Então, três xícaras de água. 500 gramas de batata. Já piquei elas em cubinhos aqui. A gente vai cozinhar essas batatas e pra dar um sabor, por causa de legumes. E eu vou picar de pequenininha aqui pra ajudar elas a dissolver. Ok? Vamos moldar pra dentro da panela. Agora eu vou deixar as batatas aqui cozinhando até elas ficarem bem macias. E é isso aí. Enquanto isso, eu já vou fritar os próximos ingredientes pra sopa pra gente já deixar pronto. Que são 125 gramas de bacon. Vamos tirar esse couro aqui de baixo. Prontinho. Agora eu vou picar também a cebola. Vou usar meia cebola. Vou usar dois dentes de alho. Um pouco menos de metade de cebola, porque eu não sou muito enxergada na cebola. Mas aí também é uma questão de gosto. Prontinho. E amei a cebola. Ai, eu sempre choro desses momentos. Já deu uma esfriadinha aqui na nossa batata. Eu vou pegar ela com caldo tudo. E vou colocar aqui dentro do liquidificador. E vamos bater tudo. Aqui eu vou colocar em uma panela duas colherzinhas aqui de manteiga. Vou acrescentar o bacon. A 125 gramas bem picadinhas aqui dentro. Vou fritar até ficar bem douradinho. O cheiro tá bem gostoso. Eu tava pensando aqui, fritando bacon, que eu assisti uma aula esses dias sobre bacon. E é impressionante como cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? E cada vídeo eu trago algo diferente pra vocês. E tudo isso aqui é novidade pra mim também. Então se você acha que aqui tá difícil, que é difícil a gente aprender a cozinhar de verdade, saiba que eu também tenho um monte de coisa a aprender. Mas tudo isso aqui tem a ver com prática e muita observação. Pronto, os becos tão douradinhos, pequenininhos, bonitinhos. Eu vou separar eles num pote aqui. Só que eu tô usando essa escumadeira, porque ela tem uns buraquinhos aqui. Porque eu quero deixar o óleo do bacon pra fazer o resto da nossa sopa. Então vai pegar um saborzinho. E o bacon vai entrar tanto na crocância, quanto no sabor do resto do molho e tempero também. Agora jogo rápido. Vou colocar a cebola e o alho. Vem o nosso caldo de batata. Vou colocar uma pitadinha a mais de sal. Aí é a gosto, eu vou você ir provando antes de entupir de sal. Pimentinha ralada na hora pra dar uma picância. Pimenta, tá calipimenta. Eu acho que a culinária laquinha é bem apimentada. Enquanto isso, a nossa sopa tá borbulhando. Agora eu vou colocar metade dos bacons que a gente fritou. Já junto com o nosso caldo pra agregar o sabor. E eu vou separar metade pra gente polvilhar por cima quando já estiver pronto. Quase lá, minha gente. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de queijo mussarela. Eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bacon. Vou separar um pouquinho pra colocar depois. Aqui deve ter o que? Umas 300 gramas de queijo mussarela. Vou mexer aqui e vou deixar derretendo um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai cortando o nosso pão, que vai ser onde vai ser servida a nossa sopa. Então eu vou abrir uma tampinha aqui em cima. Acho que tá pronto. Vamos mandar pro pão. Já vou pegar o pão aqui na mão que vai ser mais fácil, senão eu vou fazer cagada. Ai, meu Deus, é muito queijo. Cuidado pra não vazar. A sopa quente na sua mão. Estou correndo um risco aqui. Incrível. Mais um queijinho. E um pouquinho de salsinha. Pra dar um ar de frescor. Esse pão que sobrou, você pode usar como uma tampinha aqui. Ou você pode cortar ele em quadradinhos. Ou até em tirinhas. Porque daí você pode usar a própria tirinha do pão. Pra pegar a sopa. Hum! Muito bom. Bacon e queijo misericórdia. Muito bom. Tá vendo, gente? Super fácil. Esse pãozinho aqui, pra quem não tem muita paciência de fazer pão, Você encontra tranquilamente em padaria e tudo mais. E olha que gracinha que ficou a apresentação. Um beijo. Tchau.